E aí, senhor Boulds, agora estou aqui com minha memória e lembrando de tudo. Lembrando que eu fui uma das suas primeiras funcionárias. Lembrando que eu fazia as coisas girar pra você quando você mal sabia como era liderar um ilegal. Ah, você lembra? Não tô entendendo. Por que agora, do nada, você desconfia de mim? Anos de trabalho, duas favelas, armas, munição, gueto, tudo trabalhando pra você. Você abandonou a cidade, eu cuidei pra você. E você volta agora achando que vai me colocar como mentirosa? Isso não vai acontecer. Ah! E aí, me conta esse bafo aí. O bofzinho que chegou agora tem mais confiança do que quem trabalha pra você há 10 anos? Ah! Ou agora você que vai trabalhar pra mim? Brincadeira, você desfumou. Ah! Ah! Ah, mas eu queria que a dragona recuperasse...